Meu nome é Vilma Jane, sou escritora, poetisa e é com grande alegria que vou participar mais uma vez desse lindo evento que é o 4º Festival de Literatura Foca na Cultura, organizado pela embaixadora e ativista cultural James Said. E hoje vou recitar um dos meus poemas intitulado que eu quis te amar. Não pedi para ir embora, não deu para ficar. Meu mundo único e minha maneira de te amar foi além da imaginação. Eu quis tantas e fiz. Entrei no teu universo, te amei e me perdi. Gritei, chorei, sorri quando te vi passar. Fitei teus olhos até meu coração não deixar-me respirar. Fiz no meu corpo uma encosta de sentimentos e nos meus dias uma tristeza de saudade. Obrigada.